O leitinho das crianças da vaquinha vizerela Carinhada do terreiro, o papagaio tá caindo É, você tem, você manda bem, canto bom Aí, boizão Ela tá aí, mas agora não tá mais, tá deitada Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhinhos Tem franquinhos na vaninha Ainda não é ói, velho Não estou aqui, não estou aqui Canta, vai, canta camarinha, vai Não cantarei, não cantarei Jô, não cantarei A parte da mulher que eu mais gosto Grava aí, tu foi, grava aí Estou gravando, estou gravando Por isso, por isso Manda aí, abre a garganta Curta o canal Dá o like, dá o like, dá o like, dá o like Dá o like Vamos ver o canal lá Mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Eu vou fazer o like, dá o like, dá o like, dá o like e dá o like Das no mundo que eu faço é pra ela Tem franguinho na panela Aí sim Eu fico sem serviço Não, não, eu gosto de trabalhar Aninha, é deste jeito? Ele tá falando aí, ó, que eu não gosto de trabalhar Trabalho demais na vida, né, velho? Olha aí, Marieta Marieta, boi tranqueira